Salve amiga! Oi amigo! Mais uma questão que envolve quociente de inteligência, raciocínio lógico com figuras planas e teste psicotécnico. Como você observa, a banca examinadora não colocou nenhum enunciado. Então, para esse tipo de questão, pressupõe-se que se queira encontrar a figura que é diferente das demais. Nós temos, como você observa, seis figuras. E dentre elas, uma e apenas uma é diferente de todas as demais. Para resolver esse tipo de questão, eu aconselho que você seja metódico. Não é muito bom que você comece chutando sem nenhum rumo. Por exemplo, eu vou observar aqui a boca. Será que a boca aí olha a boca, olha ali, depois chuta. Ah, eu vou para isso aqui. Tudo bem. Você tenta seguir uma metodologia e a partir disso encontrar o que é diferente. Vamos então resolvê-la. Observe bem. Vamos partir aqui. Nós temos a cabeça do cachorro, né? Aqui, essa parte de cima, tem dois cabelinhos. Olha aqui também, dois cabelinhos. Então, em todas elas, isso aqui é igual, certo? Então, vamos partir agora para o olho. Eu quero enaltecer o seguinte, que em algumas situações a banca também trabalha com cores, certo? Olha aqui, foi colocada a cor amarela no olho. Vamos verificar se todos os olhos estão iguais, olha. Está aqui, também é igual, também é igual, aqui é igual, aqui também é. Vamos partir agora aqui para o focinho. Olha, nós temos uma pinta branca nele, né? E o focinho em negrito. Também a mesma coisa aqui, certo? A mesma coisa aqui. Evidentemente que eu estou perdendo um tempo maior lá na prova, você será bem mais rápido do que eu estou fazendo aqui, não é? Perfeitamente. Vamos agora observar a orelha, não é? Olha, a orelha aqui está, essa distância daqui até aqui, né? Nós temos, então, essa orelha aqui, realmente ela está igual a esta daqui, que estaria igual a esta, que estaria igual a esta, que estaria igual a esta, que estaria igual a esta. Vamos partir agora aqui para a boca, né? Para o contorno. Olha, nós temos o contorno aqui, temos o contorno aqui, temos o contorno aqui, também aqui, temos o contorno aqui também e temos aqui. Mas, olhe bem, eu cometi um erro intencional. Se você verificar, você tem que ver também o tamanho. Olha, este tamanho aqui está menor do que os demais. Olha, faltou um pedacinho aqui complementar, que seria o mesmo dos demais. Então, esta é a nossa opção errada, que seria a resposta. Item E. Ok? Então, muito cuidado. Seja metódico, tente ser rápido e visualização em cima de todas as opções. Eu gostaria de pedir que você curtisse nossa videoaula e também se inscrevesse em nosso canal. Perfeito? Até a próxima!